E aí pessoal, eu sou o Munk e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago recomendações dos 5 melhores tablets custo-benefício para você que procura um bom tablet, seja para estudar, trabalhar ou jogar os jogos mais populares do momento. Opções mais acessíveis, mas com desempenho suficiente para você não se preocupar com travamentos durante essas tarefas. E como sempre, para saber algum detalhe e o valor atual de cada tablet, todos os links estão aqui na descrição e também nos comentários desse vídeo. Indo direto ao ponto, para começar, temos o Lenovo Tab M9. Hoje, o melhor tablet abaixo dos mil reais no mercado nacional. Uma opção acessível com foco em entretenimento, com tela de qualidade, bom desempenho e uma bateria com autonomia suficiente para você ficar boas horas longe da tomada. E quando o assunto é entretenimento, a sua principal característica que traz uma experiência imersiva é sua tela de 9 polegadas com resolução HD Plus e painel WVA. Na prática, é um IPS com outro nome, que também entrega imagens com cores bem-vivas, pretos profundos e amplos rangos de visão. Uma tela ideal para assistir filmes, jogar e editar imagens. De configuração, é nada muito surpreendente, mas é um desempenho considerável para sua faixa de preço. Ele conta com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento e o MediaTek LG 80. Para o seu foco principal, que é entretenimento, ele entrega um bom desempenho. Com ele, você consegue assistir vídeos e filmes em alta resolução e rodar alguns jogos medianos com uma boa faixa de FPS. E para te manter entretido sem preocupar com o carregamento o tempo todo, o Lenovo Tab M9 acompanha uma bateria de 5100 mAh de capacidade, que permite até 15 horas de reprodução de filmes ou vídeos. Agora, se você procura um tablet mais potente, mais ou menos nessa mesma faixa de preço, o Samsung Galaxy Tab A9 Plus é uma ótima opção para você. Ele também possui 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, porém já conta com o Snapdragon 695, um processador duas vezes mais potente que o do Tab M9. Com ele, você vai ser capaz de fazer as principais trafes do dia a dia e ainda jogar vários jogos com ótimo desempenho. Para uma comparação, ele roda até Genshin Impact com uma boa faixa de FPS. Outro diferencial é que ele já possui conexão 5G, o que vai te permitir usar o máximo da sua internet para conseguir baixar arquivos bem mais rápido e tem uma latência bem menor em jogos online. E outra característica que ele se destaca é em tela. Uma tela bem grande de 11 polegadas, com resolução Full HD+, painel TFT e já tem 90 Hz de taxa de atualização. Com isso, ele apresenta imagens bem nítidas e com alta fluidez em animações. Porém, por conta desse painel, suas cores são bem lavadas e ângulos de visão limitados, dando bastante reflexo se você estiver olhando de lado. Já de bateria, ele tem 7.760 mAh de capacidade e oferece uma autonomia de mais de um dia de uso moderado. Mas jogando, assistindo vídeos e assistindo redes sociais dura cerca de 13 horas de uso contínuo. E subindo mais o nível, temos o Xiaomi Redmi Pad SE. Um modelo que você encontra com mais RAM, mais espaço de armazenamento e com uma tela bem melhor se comparado com as duas primeiras opções da lista. Como no Tab A9 Plus, ele também tem uma tela de 11 polegadas com resolução Full HD+, porém seu painel já é um IPS LCD. Tecnologia que entrega alta fidelidade de cores, bons níveis de contraste e amplos ângulos de visão. Além disso, ele possui teste de atualização ajustável até 90 Hz, entregando uma experiência bem mais fluida e agradável, seja para assistir filmes ou jogar jogos mais competitivos online. E esse já é um modelo de tablet com diferentes configurações à venda. Você consegue encontrar ele com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. De processador, ele é equipado com Snapdragon 680, inferior ao processador do Tab A9 Plus, mas ainda assim entrega desempenho suficiente para você que procura um bom tablet para trabalhar, estudar e ainda jogar alguns jogos mais leves sem se preocupar com travamentos. E outro ponto que ele se diferencia é em bateria. Ele conta com incríveis 8.000 mAh de capacidade que garante quase 30 horas de autonomia em uso moderado, mas uma característica que torna ele também uma ótima opção para entretenimento. E outra opção que está valendo muito a pena hoje é o Vaio TL10, um dos tablets mais completos abaixo dos R$ 1.500. E esse já é um dos modelos mais atualizados da lista. Ele já acompanha Android 13 de fábrica em uma configuração bem parruda. É equipado com Nisoc T616, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Uma configuração capaz de entregar desempenho para quase tudo que você imagina. Seja para editar vídeos e fotos, escrever textos, navegar em redes sociais ou jogar os melhores jogos do momento. Só que o seu principal destaque mesmo fica por conta da sua tela de 10.4 polegadas com resolução 2K e painel IPS LCD. Não é uma tela AMOLED, mas oferece imagens bem nítidas, cores vibrantes e bons níveis de contraste. Perfeita para assistir filmes, jogar ou trabalhar com edição de vídeos e fotos. E outro fator que também torna esse tablet um dos mais complexos da lista é que ele já acompanha capinha e teclado direto na caixa. Uma capa bem resistente com teclado destacável que se conecta via conector magnético. É só encaixar na parte de baixo do tablet e ele vai entregar uma experiência bem parecida a um de um notebook. Ideal para levar para a faculdade ou para o trabalho. Agora, se você procura um tablet com caneta, a opção mais acessível hoje é o Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Uma ótima opção para desenhar e escrever com uma caneta super precisa que já acompanha direto na caixa. Seu desempenho pode não ser o melhor da lista, mas também é o suficiente para trabalhos criativos e para você não se preocupar com travamentos. Ele é equipado com processador Exynos 9611, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. O suficiente para usar aplicativos de edição de imagens, aplicativos de desenho e até jogar com jogos medianos como COD Mobile, Asphalt 9 e Firelight 84. Já de tela, ele conta com uma de 10.4 polegadas TFT LCD. Uma tela bem grande com alta resolução que entrega bastante conforto para assistir vídeos, jogar, escrever textos e desenhar usando o S-Pen. Sua tecnologia de painel é um pouco ultrapassada, mas ainda assim entrega uma qualidade bem satisfatória para quem vai trabalhar com imagens e precisa de fidelidade de cores. E para manter essa tela e sua configuração, ele conta com uma bateria de 7000 mAh de capacidade. Ela entrega uma média de 10 horas de reprodução de vídeos e em tarefas mais básicas pode chegar a quase 20 horas. São essas as minhas recomendações de hoje. Espero ter ajudado em sua escolha e caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou acessar o link de cada um aqui na descrição do vídeo. E para você ficar sempre atualizado aos melhores tablets custo-benefício do momento, se inscreva aqui no canal para ter acesso ao conteúdo em primeira mão quando for postado. Obrigado por assistir até o final, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!